M.K. não para, para Tirar esse momento para fazer um DVD de agradecimento a Deus Com toda a estrutura que a gravadora está trazendo para mim Com certeza é presente do Papai do Céu E você é o meu convidado super, hiper, ultra, mega especial E você já é nosso convidado para o dia 2 de agosto Vai ser no Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias Vai ser por volta de 19 horas